Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de dezembro, dia de Natal. Quero mandar um abraço para todos os seguidores. Um Feliz Natal para todos os seguidores. Quero agradecer também ao pessoal que sempre comenta os meus vídeos. Eu assisto, eu vejo os comentários. Não dá para responder todos, mas eu respondo alguns. E também quero agradecer pelos 300 pessoas que já se inscreveram. Só que eu tenho observado que tem mais gente assistindo do que inscrito. Eu preciso que o pessoal se inscreva. Vai me ajudar muito, porque está pouco o número de inscritos. Estou satisfeito com o número que tem, mas vamos. Vou agradecer, quando tiver 400, eu agradeço novamente os 400 inscritos. Mas peço a vocês que não esqueçam de assistir os vídeos. Quem não for inscrito, se inscrever, dá um joinha, que é muito legal. Espero que vocês colaborem, me dê essa ajuda, porque para que o canal cresça. E eu vou fazer mais vídeos. Aqui para frente tem bastante vídeo para botar. E quero desejar para todos vocês mais um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Que vem daqui mais uma semana. Nós estamos no Ano Novo. E que fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.